Eu queria dizer que existem muitas possibilidades no mundo. Existe muita coisa boa, lindezas magníficas e dias de sol. E é claro que isso é empolgante. É lindo. É sensacional. Mas tem coisas que não dá para entender. Existe um vazio no mundo. Um vazio que não dá para explicar. E as pessoas são tão insignificantemente pequenas com seus enormes egos que não dá para entender por que elas continuam atratando umas às outras. Mas vai ficar tudo bem. Sempre fica tudo bem.